Fala ai galera, esse aqui é o Felipe com mais um episodio de Minecraft com mods. E bom galera, hoje nós fomos pro Cropcraft, quem não viu o ultimo episodio foi lá, tá? Ai eu acabei de enfrentar a região e comprei esse aeroporto, tá? Aqui, o nosso avião tá ali, tá? Mas tem um pro... Ai eu tenho melhorado aqui, tá? Um acesso, um ice cream. E comprei esse item isso aqui, tá? Eu vou assar aqui um lugar pra passar nossa casa. Um pouquinho. Eu vou pegar aqui uma cama pra se expormir. Cama. Só começou a pesca galera. Aliás, se eu precisar essa cama aqui pra qualquer coisa precisar. Bom, eu vou precisar pôr uma calça aqui pra vocês, tá? Eu vou pegar aqui só uma ensaca pra tirar essa saca. Tá? Ela vai passar só é. Tá? Tá? Ó! Olha eu vou acabar andando até o outro lugar com essa ilha, não sei se é ilha, mas fico bem, foda-se. Esse episódio eu vou fazer com que fique pouco demorado pra vocês, tá? Que eu peguem a pipoca pra assistir. E lagou aqui. Olha que isso é um bom lugar. Aí eu peguei que eu possa conseguir até outro aeroporto aqui, tá? Sei que só tem ali, mas eu possa conseguir aqui também, tá? Se demorar pra quebrar essa árvore eu vou cortar o vídeo. Mas olhem essa parte aqui. Acho que eu vou fazer a minha outra casa aqui mesmo. Então eu vou pegar aqui uma. Um, um, dois, três e... Tã-nã! Tã-nã! Acho que isso foi uma casa pequena só. Tain até uma olhada. Eu vou aproveitar que isso aqui é uma craft table, aí eu vou passar aqui uma porta. Vou pegar até um checkpoint aqui, vou pôr como casa 2, pronto. Eu surrava que tinha uma aranha por aqui, mas foda-se. Agora o que eu irei fazer, eu irei pegar o que é com o croupé. Eu irei pegar o que é com o croupé. Eu irei pegar o que é com o croupé. Eu irei pegar o que é com o croupé. Eu irei pegar a galera. Eu irei pegar o que é com o croupé. Eu acho que tinha cana ali com o croupé. Galera, já tem. Só que eu irei ter que fazer uma sarguinha de baú. isso aqui, esse que é o problema, eu vou te levar lá pra nossa outra carta e se arrancar lá, ai assim a gente vai ter sempre, eu acho que é isso que eu vou fazer, eu vou pôr na carta o campeão, ai eu vou levar, ou será? vou ver o quanto de combustível tem, ah não, 100 combustíveis, pra vir tirar a carta aqui eu faço o canto inteiro galera gente que olha a carta, que iria ver ela além, não é um eu vou levar, ou sim, não mas é isso aqui, um eu não vou levar, eu vou levar, olha o que eu vou levar, eu vou levar um eu, eu vou levar o canto inteiro, eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar Tchau. Ai que eu não posso ter o suficiente. Porque quando ele ficar aqui aquela asa vai demorar bastante. Ai é melhor ir fuando. Eu vou acabar de focar comigo na carga mesmo. É um aeroporto galera. Daqui alguns episodios eu vou ficar uma melhorada nele. Ai eu vou tirar aquelas árvores. Fazer porcões novos. E tirar esse murro. Que eu peguei que eu construí uns hangares nesse lápis de cá. Um pouco mais forte para pôr. Tchau. 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 o porco sol para ir para o croccraft galera então temos que nos apressar mas eu vou levar principalmente o porco ai de repente ai com o feedback de vocês se eu faço uma lifespan ou croccraft mas ai eu vou querer ver cocos lá na lifespan o pivor muda essas coisas vai ficar eu vou levar o bicicleta para que ele tenha uma sete perímetros para portar deixa eu passar aqui um isqueiro deixa ai eu me tiro comigo que eu vou levar tudo menos uma ação cobrada logo que eu vou levar mais sal porque eu tenho a opção essa também e neto olha eu vou levar ferro eu vou levar comida também que esta na seladeira então bora la esse portal eu fiquei de ver que esta lá no portal cofim galera eu vou ver se eu aquareço no modpack galera se eu coloque um mod de mucilas que é o que vocês ta precisando o sol vai para ai então é para ca que vocês vai ficar let's go olha onde eu vim parar olha onde eu vim parar o ou 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 Finalmente, estamos aqui no CropCraft, galera, olha aí que coisa linda, eu vou criar aqui um set point com o portal aqui para vocês poderem focar depois, portal CropCraft, vou escolher aqui uma cor, é um peçaço mesmo, se for de preferência eu toco, vamos começar a explorar um pouco aqui, não muito com o vídeo, não fica demorado Então, vamos lá Quero se esfarces. É galera, Capongo é um canco muito cerco. É pra vocês nem mexer com aqueles camaradinhas, galera também, porque essa ação tá pensada. Eu vejo que eu planei se eu faço a minha casa, mas eu acho que eu vou usar aquele molde lá. Nem sei se funciona aqui no CrocCraft, mas eu vou tentar. Funciona. Será que eu vou precisar ter uma porta ausente? Pelo menos uma calça aqui na série. Nessa parte aqui, tá? Só uma coisa que eu não consegui e não tem cama. Porque você não fez cama. Então eu vou terminar esse episódio por aqui. Se gostou, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. E aí? Ai, o clipe errar ninho. E aí? que pena que eles não conseguem entrar aqui então é isso falou